Muito obrigada, Sr. Deputado João Galamba, pelas questões que coloca e começo por perceber a confissão que acabou por aqui fazer, que é esta ideia que aqui nos trouxe, que é cara ao Partido Socialista. Nós discutimos muito, nós até temos muitas discussões, até podemos estar em desacordo com algumas das linhas que são seguidas ao nível da política europeia atual, nós até podemos discutir muito entre nós, mas na verdade temos que estar calados e não temos oposição consistente a fazer sobre esta matéria. Fez-nos uma confidência, eu agradeço que o tenha feito, agradeço que o tenha feito. É verdade também, Sr. Deputado, que estas discussões e que esta retórica não muda a questão fundamental, que é o que é que está a ser decidido sobre a vida de cada pessoa deste país, esta é a questão de fundo, não menos, não mais. E portanto vamos então falar da realidade, porque problemas com a realidade tem o Partido Socialista, porque não consegue conviver com esta evidência. Foi embandeirar uma execução fiscal, foi fazer um número à Alemanha, à custa de quem, Sr. Deputado? Eu até lhe devolvi a pergunta se o Sr. Deputado pudesse responder, à custa do que e do que é que o Governo tem feito? À custa dos cortes salariais, à custa na alteração nas regras de despedimento em que os trabalhadores vão pagar para serem despedidos, à custa dos cortes nas políticas sociais, à custa dos milhares de desempregados que deixaram de ter direito ao subsídio de desemprego e em que os senhores converteram o subsídio de desemprego, este subsídio de desemprego miserável, numa espécie de benesse paternalista que o Governo lhes dá. Foi isto que o Sr. Primeiro-Ministro foi colocar na mesa. Foi este, eram estas as pessoas, estas as vidas que estavam na mesa desta negociação. Esta é a realidade, Sr. Deputado. Esta é a realidade que o Partido Socialista não quer reconhecer e em troca vem aqui o Sr. Deputado defender esta espécie de fatalidade. É o destino, o destino está marcado, o Partido Socialista está condenado à fatalidade, não há nada a fazer, é uma chatice a Sra. Merkel e os governos de direita, mas a política é esta, não há alternativa e nós estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos porque estamos com o PSD, com o PSD a atacar os mesmos de sempre, a pedir sacrifícios aos sacrificados de sempre e por isso estamos mesmo muito satisfeitos. A verdade, a verdade, Sr. Deputado, e estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, é que hipocrisia política é um Primeiro-Ministro que continua satisfeito consigo próprio quando consegue estes resultados à custa dos mais fracos e dos mais desprotegidos. Isto é que é verdadeiramente hipocrisia política.